Eu fiz a coleção pra me homenagear no gol, e ele fez isso de verdade, eu adorei, mas me falou tudo, eu fiquei emocionada. Porque eu adoro o Vasco, o Vasco é a minha vida. Eu agradeço muito ao Alexandre por ter marcado aquele gol ontem, me homenageando como eu pedi, e eu adorei. Música Música